Boa noite. A direção do Cepers e o governador José Ivo Sartori tiveram o primeiro encontro hoje no Palácio Piratini. A reunião também contou com a presença do secretário da Educação, Vieira da Cunha, que garantiu a nomeação de professores concursados, mas condicionou o pagamento do piso do magistério ao apoio financeiro da União. Para a presidente do Cepers, a reunião foi positiva, pois abriu a negociação com o governo sobre o piso nacional, reajustado em 13%, e sobre o estorno do Vale Refeição. Nós apresentamos os índices, queremos que o governo discuta em cima desses índices e apresente uma proposta. E reapresentamos o projeto também do final do estorno do Vale Refeição. Amanhã o secretário da Educação já colocou que tem uma reunião com o secretário da Fazenda e que vão tratar do tema. Então nós estamos também com essa expectativa que acabe o estorno do Vale Refeição. Não é muita coisa, mas são 166 reais que ficam no bolso do trabalhador e educação e não somente passam pela nossa conta como é atualmente. O secretário afirmou que depende de verba federal para pagar o piso do magistério e atender a outras solicitações. Esse assunto já está pautado com o governo federal. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós não temos recursos próprios suficientes para pagar a lei do piso, para suportar o impacto financeiro da concessão desses reajustes. Em relação ao quadro de professores para este ano letivo, Vira da Cunha diz que a prioridade é a nomeação dos aprovados. Se necessário, poderão ser feitas contratações emergenciais. Nós já dissemos, e o governador Sartori foi enfático no sentido de dizer que nós vamos tomar todas as providências que nos competirem tomar para que não faltem professores na sala de aula no reinício do ano letivo. Se houver concursados, nós vamos chamá-los e nomeá-los. Se não houver concursados, nós vamos lançar mão de contratações emergenciais. A rotina de usuários do Plano de Saúde do Instituto de Previdência do Estado tem sido alterada. Um flagrante de nossa reportagem mostra que tem especialista desmarcando consulta, alegando atraso nos repasses do governo. Mas a direção do IP alerta aos beneficiários que denunciem esses casos, já que os pagamentos estão regularizados. Por telefone, nós tentamos marcar consulta pelo IP com uma otorrino laringologista da capital. Mas a secretária explica que não há horários pelo convênio. Eles não estão recebendo pagamento. O IP não está repassando para os médicos. O diretor do Sindicato Médico cobra reajuste de 100% na tabela de honorários. Segundo ele, os médicos cancelam consultas por medo de que elas não sejam pagas. Com esses novos acontecimentos, chega à conclusão de que não adianta mesmo investir num convênio que está, literalmente, apodrecendo. Ele está se desfazendo. As pessoas estão saindo, os pacientes já não acreditam mais no IP. Então, muitos médicos estão muito inclinados a abandonar. O próximo repasse do IP para médicos e hospitais será no dia 26 de janeiro. Devem ser pagos 40 milhões de reais referentes aos atendimentos feitos entre 21 e 31 de dezembro do ano passado. A direção do Instituto garante que tem o recurso. Só falta a liberação da Secretaria da Fazenda. O IP negocia com o governo do Estado a inclusão dos repasses nas exceções ao decreto do governador que suspendeu os pagamentos por seis meses. A decisão deve sair até amanhã. 87 milhões de reais foram repassados no início da semana. Segundo a direção, os pagamentos estão em dia e não há razão para médicos cancelarem consultas. Se o médico disser para ele que não tem consulta porque o IP não está pagando, isso aí não está certo. Então, que ele venha no IP e faça uma denúncia que o IP vai tomar providências. Chama o profissional aqui para saber o que está acontecendo. Porque não tem nenhuma razão para o profissional deixar de atender o nosso segurado. A crise no polo naval de Rio Grande afetou em cheio as exportações do Rio Grande do Sul em 2014. Conforme balanço divulgado pela Fundação de Economia Estatística, as vendas externas gaúchas somaram 18 bilhões e 700 milhões de dólares no ano passado. Uma queda de mais de 25% em relação a 2013. A maior retração aconteceu nas vendas da indústria devido à base de comparação com o ano anterior, quando foram exportadas três plataformas de petróleo. Apenas nessas transações, a diferença chega a quase 5 bilhões de dólares. Também apresentaram queda no desempenho as vendas das indústrias de tabaco e de automóveis. Já no setor agropecuário, as principais retrações foram registradas nos embarques de soja e trigo, que juntos apresentaram uma queda de quase meio bilhão de dólares. O Rio Grande do Sul fechou o ano em quarto lugar no ranking dos maiores exportadores brasileiros, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido hoje em esteio na região metropolitana. A Operação de Combate ao Tráfico de Drogas também tinha o objetivo de retomar casas invadidas por traficantes. De acordo com a investigação, quem não aceitava a venda de drogas era expulso da própria residência no bairro Primavera. A dona de uma lancheria teve o estabelecimento incendiado. E a Operação Lei e Ordem da Polícia Civil do Paraná cumpriu hoje mandados de prisão e apreensão no Rio Grande do Sul. O alvo foram as cidades de Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Montenegro. Durante a ação, foram recolhidas armas e mais de uma tonelada de drogas. Ao todo, 30 pessoas foram presas em quatro estados. O crédito está mais caro para os brasileiros. Pegar dinheiro emprestado dos bancos ou fazer compras parceladas terá um peso ainda maior no bolso. Entrou em vigor hoje o decreto que aumentou de 1,5% para 3% a alíquota do imposto sobre operações financeiras, o IOF. O aumento da alíquota do IOF vai refletir na aquisição de empréstimos e financiamentos além da compra de bens duráveis. Nas lojas, os consumidores criticam o reajuste do imposto. Eu acho muito péssimo. A gente já paga a banha dentro de tudo que a gente faz. Já trabalha, já paga imposto. E ainda quando vai comprar, ainda sai mais do imposto ainda. Onde é que nós vamos parar? Alguma coisa que a gente realmente necessita, tem que comprar. Não adianta, senão a gente vai ficar sem. Mas, analisando friamente, acho que não valeria mais a pena. Quem optar pelo financiamento de um eletrodoméstico, como a geladeira, por exemplo, além dos juros, vai se deparar com o aumento do IOF. Isso significa que a prestação e, consequentemente, o valor final do produto vão pesar mais no bolso do consumidor. Antes do aumento do IOF, o financiamento de uma geladeira de R$ 1.500,00 em 12 vezes, com juros de 4,85% ao mês, resultaria em parcelas de R$ 170,96, totalizando R$ 2.051,52. Com o reajuste do imposto, o consumidor pagará R$ 173,48 mensais e o valor final ficará em R$ 2.081,76. Com a medida, o governo federal pretende arrecadar R$ 7,380,000,00. Além de aliviar a inflação, que está em aceleração, a gente já está acima do teto da meta, o governo tem um problema fiscal, as contas públicas, e esse aumento de imposto tende a aumentar a receita do governo significativamente, o aumento é muito forte da líquida. Então, isso tende a provocar um alívio fiscal. As empresas esperam as vendas caírem e, eventualmente, alguma ajuda do governo e tal. Parece que não vai ter. Então, nesse sentido, com as vendas menores, as empresas tendem a baixar preço, mas isso leva um tempo, talvez leve um, dois, três meses. E isso acaba tendo impacto na inflação positiva. Para a Federação, a medida vai implicar em consequências negativas para os comerciantes. Onde aumenta o preço do crédito, inclusive a própria taxa de juros aumentando, e, principalmente, no caso aqui que estamos falando, a alíquota de IOF, dobrando de 1,5 para 3, vai fazer com que essas vendas se retraiam. Nós vamos discutir que, dentro desse mesmo tema, que há uma diminuição da atividade de comércio, seguramente haverão menos vendas e haverá, obviamente, desemprego nesse setor. Segundo o economista, os benefícios decorrentes da medida só poderão ser percebidos a longo prazo. É uma coisa dolorosa para a população porque envolve pagar mais impostos em uma sociedade que já paga muito imposto. E, por outro lado, o governo vai ter que cortar gasto. Mas isso é uma coisa que leva mais tempo. Imediatamente é mais fácil aumentar os impostos. Por isso que é um pacote de maldades. A gente vai ter aumento de impostos e ainda não vai perceber algum corte ou alívio de gasto público. Os efeitos desse tipo de pacote devem começar a acontecer mais para o segundo semestre, se tudo der certo, como o governo planeja. E a gente vai ter uma combinação, infelizmente, ainda de inflação muito alta nesse ano com uma baixa atividade econômica. 40 voos atrasaram esta manhã no aeroporto Salgado Filho devido à paralisação dos aeronautas e aeroviários. Eles protestaram por reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Rafael foi pego de surpresa pela paralisação. O atraso de quase 40 minutos no voo com destino ao Rio de Janeiro, previsto para as 6h21 da manhã, vai trazer problemas no trabalho. Eu teria que estar no meu compromisso às 10h do Rio de Janeiro e, pelo jeito, vou chegar perto do meio-dia, né? Porque eu tenho ainda conexão em Congonhas. Até ajeitarem tudo isso aí, vou ficar fora. Vou perder, provavelmente, um turno de trabalho. A paralisação começou cedo no aeroporto Salgado Filho. Eram 5h20 da manhã, quando agentes, aeroviários e aeronautas se concentravam no salão de embarque. Mesmo obedecendo a determinação da Justiça de manter em atividade pelo menos 80% dos funcionários de cada categoria, o trabalho nos terminais era feito a passos lentos. O primeiro voo só partiu em direção ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, às 7h08min, com 50 minutos de atraso. É um direito do sindicato fazer esse manifesto em relação à categoria dos aeronautas, né? Todos entendemos essa questão. Toda base sindical tem que fazer isso em prol dos funcionários de várias empresas aéreas, mas que não prejudique os passageiros nos seus embarques domésticos internacionais. As categorias que vindicam um aumento de 8,5% nos salários e nos benefícios, além da criação de um piso salarial para os agentes responsáveis pelos check-in nos aeroportos. Mas a pauta econômica não foi a única que mobilizou aeroviários e aeronautas. Existe um pleito financeiro, mas o nosso principal pleito é social. Nossa reivindicação é de tempo de solo parado nos aeroportos remunerado, hoje nós não temos. Um aumento no número de folgas, que comparando aos funcionários brasileiros, nós temos 30 folgas a menos por ano. E, principalmente, limitar em duas madrugadas consecutivas de trabalho. O movimento no Salgado Filho só começou a voltar ao normal por volta das 7 horas, com o fim da paralisação. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas propõe um aumento de 6,5%. Amanhã está prevista uma nova reunião entre representantes das companhias e dos empregados no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. O objetivo é chegar a um acordo para o dissídio. A seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil formou esta tarde um comitê para tratar da situação do aeroporto Salgado Filho. Na primeira reunião do grupo, foram discutidas melhorias no serviço do terminal, como ampliação da pista. O principal aeroporto gaúcho ainda tem condições de oferecer serviços adequados à população? O Rio Grande do Sul precisa mesmo de outro terminal maior, com mais pistas, fora, mas perto da capital? A Ordem dos Advogados do Brasil entrou no debate sobre a situação aeroviária no Estado. A entidade está criando um comitê para discutir as melhorias que poderiam evitar o colapso do Salgado Filho no futuro. A UAB não podia se furtar de protagonizar, através da sua Comissão de Defesa do Consumidor, liderando junto com o doutor Santini, este grande debate, que trouxe personalidades na economia e luzes muito fortes para decidir, auxiliar, debater, projetar, examinar o que é melhor para os gaúchos. Setores contrários à ampliação do Salgado Filho argumentam que, mesmo com uma nova pista, o aeroporto não teria capacidade para decolagem e pouso de aviões de grande porte. Além disso, a expansão de Porto Alegre também está em debate. A pista atual do Salgado Filho e o pátio de manobra está dimensionada para aeronave de 120 toneladas. Se nós vamos ampliar a pista, nós não temos capacidade de resolver para utilizar para aeronave hoje de porte de 300 toneladas. Então, por quê? A pista velha não tem essa capacidade de suporte, ela vai entrar em fadiga, vai deteriorar muito rapidamente. A questão chegou aqui no Conselho Regional de Engenharia. Segundo o CREA, o aeroporto Salgado Filho também estaria impedindo o crescimento da área residencial da zona norte da capital. Hoje, toda a zona norte de Porto Alegre, ela está paralisada em termos construtivos. Nós temos a resolução do 5º Comar, que criou a área de aproximação, o cone, 80 metros de altura. Então, nós temos diversas áreas imobiliárias, não se pode construir, preço do imóvel em Porto Alegre está caro. Então, até que ponto o Salgado Filho hoje, um enclave dentro da cidade, ele está travando o desenvolvimento urbano de Porto Alegre? Isso tem que ser discutido. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, o Salgado Filho está em um lugar estratégico na cidade. Nós estamos aqui para reafirmar o Fortunati, eu, a nossa equipe, temos juízo de valor dessa matéria há muito tempo. E, portanto, não há um plano B para a economia, para os negócios dessa cidade, para o turismo de negócio. O Salgado Filho nos unifica, gremistas, colorados, cruzeiristas e todos aqueles que querem o bem dessa cidade do Rio Grande do Sul. Então, esse é o nosso papel aqui nesse comitê. E tenho certeza absoluta que o ministro, que é um homem sensível, é do Rio Grande, conhece as coisas e ele vai mudar de ideia. E a Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República determinou a retomada do projeto de ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Em nota, o ministro-chefe Eliseu Padilha informou hoje que a medida foi tomada devido ao incidente com o voo da empresa Azul em 19 de janeiro, que teve de realizar pouso na base aérea de Canoas. Segundo o texto, a solicitação já foi encaminhada ao Conselho de Administração da Infraero. A sexta-feira começa com o sol em todas as regiões, mas o ar mais úmido provoca o aumento da nebulosidade no decorrer do dia. Entre a tarde e a noite, as nuvens devem predominar em todas as áreas do estado. A temperatura máxima deve chegar aos 33 graus nas missões. Vamos conferir a previsão para amanhã. Na região metropolitana, a sexta-feira será parcialmente nublada. Em Porto Alegre, a máxima é de 29 graus. No norte do estado, não chove e as temperaturas ficam mais baixas. Em Passo Fundo, a mínima será de 15 graus. Na fronteira oeste, o sol aparece entre poucas nuvens. Em Uruguaiana, a máxima não deve ultrapassar os 31 graus. A região central pode registrar ventos de mais de 20 km por hora, o que diminui a sensação térmica. A temperatura mínima será de 16 graus em Santa Maria. No sul do estado, o dia será nublado. Em Pelotas, pode chover por volta do meio-dia. A temperatura máxima será de 27 graus. A edição de número 25 da Feira do Material Escolar começou hoje, com descontos em mais de 2 mil itens. Desta vez, o evento passou do mercado público para a Praça da Alfândega, no centro histórico da capital. De olho nos cadernos, lápis, canetas e mochilas, os estudantes ficaram empolgados com a feira. Bom para os pais, que podem comprar o material escolar com o melhor preço. Eu gostei dos preços. Tem caderno de 4 reais, muito bom, uma capa dura, com adesivo, vale a pena. É possível encontrar kits para o ensino fundamental e médio e estandes com preço único de 99,49 centavos. Muito bom o preço, muito barato. A gente até veio de longe, a gente não é daqui, é no interior do Rio Grande do Sul. E daí nós viemos em uma consulta e a gente viu o anúncio e aproveitou chegar para fazer umas compras. O secretário da Indústria e Comércio destacou as novidades deste ano. Nós aumentamos em 200 metros quadrados a feira, não é? E por conta desse aumento tem a segunda novidade, que é um espaço para petizada, para gurizada, fazer uma interação com a feira. Nós vamos ter pessoas que orientam pinturas, orientam palavras cruzadas, orientam alguma coisa intelectualizada num ponto específico de 200 metros quadrados para as crianças. A ideia é ter um espaço onde as crianças consigam desenvolver o lado psicomotor, né? Porque a criança está muito acostumada em tablet, em computador, né? Então a nossa preocupação é, o tema é ideias feitas à mão, ou seja, é pintar, é desenhar mesmo, é criatividade. E a área veio buscar material para o neto e aprovou o novo local. Melhor, está bem, está bem organizado, né? Está muito bom aqui. A feira do material escolar vai até o dia 3 de março e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 7h da noite. E nos sábados, das 9h da manhã às 6h da tarde. Durante a estação mais quente do ano, os riscos de contaminação através do mosquito da dengue aumentam. Por isso, os cuidados com a prevenção em Porto Alegre são redobrados. Em 2014, Porto Alegre registrou 5 casos de dengue autóctone, bem abaixo dos 150 casos do período anterior. Este ano, a meta da vigilância em saúde é livrar a cidade da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Para isso, as visitas dos agentes da prefeitura continuam em bairros da capital. Há quanto tempo a gente vem pedindo, vamos colaborar, gente? Nós temos um pratinho seco, nada que ofereça risco. Ali, a moradora mantém a planta hidratada, sem o risco de dengue. Próximo ao tanque, higienizado, tranquilo, limpo, sem presença de águas. Os potes foram todos esvaziados. Agora, só nos resta acreditar que a vizinhança colabore, que venha junto. Dona Clotilde também está atenta às condições que propiciam a proliferação do mosquito. Eu não uso vasos, essas coisas, nada disso. Eu não boto... Meus vasos é tudo sem pratinho, para não criar mosquito. O que a senhora faz para condicionar o lixo seco, por exemplo? Porque pode chover sobre o lixo seco e aí cria água ali, mosquitinho gosta de água. Eu não boto na rua, deixo aqui no cantinho da garagem. Depois, quando está bom o tempo, eu boto para fora. Nos bairros com maior risco de dengue, a Vigilância e Saúde colocou mais de 700 armadilhas para caçar um mosquito. São 23 bairros da cidade que tiveram um histórico, desde 2003, de infestação elevada de mosquitos e também a ocorrência de casos de dengue, seja importados, que vieram de outros locais, seja autóctones. Esse monitoramento nos dá informação semanalmente sobre a presença de mosquitos adultos, em especial as fêmeas, que são capturadas nas armadilhas. E com isso, a gente tem a condição de estar acompanhando a elevação da infestação e dar o alerta realmente sobre a situação de risco. Obrigado.